Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Com o tal de Gérgio Lindo, até que tava gostoso, mas eu prefiro a Ipin. Quanta gente, infante alegria, as minha felicidade é um crediário das casas-bariais. Quanta gente, infante alegria, as minha felicidade é um crediário das casas-bariais. Paripa! Joinha, joinha, chupetão, vamo lá! Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente, é muito legalzinho, pra levar as namoradas em caminho e dar uns rolezinho. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andames. Pra pegar um cinema, deixou assim, negue, também o Vangene. Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário das casas-bariais. A minha felicidade é um crediário das casas-bariais. A CIDADE NO BRASIL